Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, boa tarde gente, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 27 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra matéria e também aqueles que curtem o nosso trabalho e querem nos ajudar, na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode nos ajudar com qualquer valor, quem puder é claro. Gente, é o seguinte, mais um golpe contra a Lava Jato sobre a questão da prisão em segunda instância, que pode beneficiar Lula mais uma vez, o nosso congresso literalmente estão mostrando as unhas, não é à toa que Alcolumbre barrou o projeto de lei do Senado e resolveu deixar correr o da Câmara junto com o Maiazinho. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações. Você que quer ajudar o partido Aliança pelo Brasil, o nosso partido, a obter o registro, é simples, www.aliancapelobrasil.com.br, preenche a primeira ficha, segue o passo a passo, vai preenchendo tudo, depois imprime, não assine, corra pro cartório de notas, chegue lá, reconheça a firma, assine, vá no cartório eleitoral, entregue lá, ou vá aos correios e você mesmo coloca lá, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos aqui pra o que importa, né? A Lava Jato, infelizmente, está muito mal assessorada por esses parlamentares, e você vai entender o porquê, ó só. Mais um golpe na Lava Jato, Câmara articula, segunda instância, só para casos futuros. Vocês estão conseguindo entender? Ou seja, todos os que estão com a corda no pescoço hoje, ainda que aprove a prisão em segunda instância, estarão livres, nenhum probleminha. São espertos ou não são? Mas um golpe mortal na Lava Jato, vem sendo articulado nos bastidores do Congresso. Desta vez, os políticos estão pensando em uma fórmula capaz de ressuscitar a regra derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, sem apertar o nó que roça o pescoço de políticos que aguardam na fila, como condenações esperando para acontecer. Isso inclui a questão do Lulinha, viu? A estratégia prevê dois movimentos. Num, planeja-se estender o entendimento sobre segunda instância da área criminal para todos os ângulos do direito. Assim, além dos vereditos... Preste atenção, vou repetir. Da área criminal para todos os ângulos do direito. Assim, além dos vereditos de prisão, passariam a ser executados no segundo grau sentenças cíveis, tributárias e trabalhistas. No outro lance, deseja-se empurrar para dentro da PEC um artigo prevendo que a novidade será aplicada apenas nos processos iniciados, a promulgação da emenda constitucional. Vejam que eles fizeram uma coisa boa. Ao mesmo tempo, contra a partida, eles fizeram uma pior... Vocês prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu falei isso na questão até da tentativa de sacanearem o Bolsonaro com o Moro e aquela questão toda. Eles usam uma coisa para... No caso aqui, eles fizeram o quê? Ampliar uma prisão em segunda instância. Tipo, pá, os brasileiros vão ver e falam, pô, melhorou agora, melhorou, agora sim, agora o Congresso está fazendo uma coisa pela justiça. Só que, em contra a partida, na miúda e na baixa, achando que ninguém vai perceber, eles empurraram ali um artigo que diz o seguinte, que só vai valer para os casos, os processos que começarem depois da promulgação da lei. Vocês entenderam agora? Agora, em outras palavras, eles criaram um mecanismo que, aparentemente, aos olhos, inicialmente, parecem bons, parece ótimo, maravilhoso, porque amplia, mas, ao mesmo tempo, se protegeram de entrarem na condenação. Ou seja, permanecem livres. E achando que o povo é trouxa, não percebeu. Ficariam de fora, por exemplo, os processos já instaurados no âmbito da Lava Jato, entre eles, as nove ações penais estreladas por Lula. Imagina-se que, assim, será possível reunir os 308 votos necessários à aprovação da PEC. Sem dúvida nenhuma, a população não vai aceitar essa situação. É preciso, imediatamente, dar um fim nessa famigerada proposta. E aí encerra a matéria. Vocês prestaram atenção aqui? Os caras estão livrando a própria cara e livrando a cara do Lula. Ou seja, Lula não vai poder ser preso caso a prisão, em segunda instância, seja restabelecida. Então, eles ampliaram uma parte, levaram pra todo mundo, pra dar senso de justiça ao brasileiro. Mas, por trás, eles tiraram o deles da reta. Criaram lá um artigo que vão tirar o deles da reta e o do Lula. Ou seja, fingir que está fazendo, quando, na verdade, não está fazendo absolutamente nada. É o que eu venho falando de como o PT julgou, veio trabalhando na área da justiça ao longo desses 16 anos. O PT colocava uma lei apertando, mas, ao mesmo tempo, colocava um monte de emendazinha, um monte de coisinha ali, que fazia com que, no final da história, a lei não valesse de nada. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Proteção contra a mulher e tal. Só que aí deram prisão, liberdade preventiva pro cara. O cara não poderia ser preso, dependendo da ação, não poderia ser preso por qualquer um. Tinha que ir em uma autoridade, além do policial. Quer dizer, fizeram uma lei que parecia defender as mulheres, mas que, na prática, não defendia. O caso ia pra delegacia, da delegacia tinha 72 horas pra ir pro juiz e, na mão do juiz, a perder de vista. Bolsonaro foi lá e mudou. O cara pode ser preso com qualquer autoridade, que não importa, policial, delegado, quem seja, o cara vai em cana. Não tem mais a liberdade provisória. Entrou, ficou. A delegacia tem 24 horas e o juiz tem 72 horas pra resolver a parada. Quer dizer, tornou mais efetivo. Crimes de assassinato, o que o PT fez? O cara mata, aí inventaram um monte de atenuantes. Não, o cara matou, mas diminui a pena dele, porque ele matou o cara, mas o cara se defendeu. Precisa prestar atenção, né? Ah, o cara matou sem direito à defesa, aumenta a pena. O cara se defendeu, diminui a pena. Ah, o cara isso, o cara aquilo, aí isso vai diminuindo a pena, diminui um monte de coisinha. Quer dizer, eles dão a ideia de que há uma lei, mas na prática não há nada. E é o que eles querem fazer agora. E por quê? Porque a maioria deles estão na filinha esperando pela prisão em segunda instância. Outros já estão julgados em segunda instância, como o caso do Lula, né? No sítio de Atibaia. Em outras palavras, a casa vai cair se essa lei entrar e vigorar. Agora, o interessante, por que que quando o STF derrubou a prisão em segunda instância, por que que ali também não valeu apenas dos casos que fossem acometidos depois da promulgação? Você vê que, como é engraçado, no caso do STF, quando derrubou, valeu pra todos. Antes e depois da decisão do STF. Agora, a deles, eles querem que valha só pra depois. Muito interessante isso. Para e pensa, gente. Espertinho eles, não? Pensa que o povo é trouxa? Né? É uma forma de dar algo ao povo, sem dar o que o povo quer. O povo quer prisão em segunda instância. E eles vão dar. O povo quer o parlamento pilantrófico na cadeia. Isso eles não vão dar, porque eles não são bobos. Então, dão aquilo que o povo quer, mas não dão o que o povo realmente quer. O canal Brasil Notícias. É um nó danado, gente, esse nosso parlamento.